Fala aí galera, seja muito bem-vindo ao canal Fogo e Artifício. Hoje eu vou apresentar para vocês a árvore de Natal ou Sputnik, como você queira chamar, da Fogos Tisil. Essa aqui é a embalagem do produto, uma embalagem bem bonitinha, aqui dentro tem 6 unidades e esses aqui são os produtos. Essa é a árvore de Natal da Fogos Tisil, é um produto bem legal, bem bacana e que é muito bom para comprar para criança, soltar e tudo mais, com supervisão de um adulto é claro. A gente vai ver o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. A gente vai ver o efeito do produto no nosso próximo vídeo. A gente vai ver o efeito do produto no nosso próximo vídeo.